Fala minha rapaziada, tamo aqui na BR-367 galera Perdi de filmar uns trechos aqui atrás galera, tá tendo uns meio que tá meio alagado, entendeu? A estrada tá um pouco esburacada cara Mas é o único acesso que nós tá tendo Enquanto a BR não seja asfaltada né, nós temos que tá enfrentando isso daqui cara Eles deu umas garibadas né, na estrada, jogaram cascais, patrulou daqui, patrulou lá Tentou tapar alguns buracos, mas o piloto e o motorista não deixam de não sentir na pele né A buraqueira e as dificuldades do dia a dia É, em 367 aqui, é o palco né, que já poderia tá asfaltado aí há muito tempo Os projetos infelizmente aí que quando... Quando lança aí a gente acha que vai concluir a obra Meio que para E não tá, não tem andamento nem nada Essa picapinha vai aqui atrás E quando eu chego próximo dela, ela acelera É que eu tô com a mercadoria aqui na frente E outra aqui na garupa, se não Eu ia mostrar pra ela como é que encosta E faz uma ultrapassagem Olha aí pra vocês verem ó, os carros todos passando Devagarzinho Olha, precisa estar tomando essas buraqueiras família Vocês dá pra sentir na voz aí a trepidação A moto batendo nos buracos né A voz fica meio atêmula Você tá doido Mas fazer o que galera? Tem outra opção né A estrada do Sartamonte Aí, sai da frente cachorrinho É doido macho Mas é isso aí família Dessa colaborações aí Pra você se inscrever E deixar aquele like Vou estar sempre trazendo conteúdo aqui Da nosso palco aqui né BR367 E demais cidades vizinhas Onde eu trafegar Vou estar sempre captando umas imagens bacanas Então pra você não perder nenhum conteúdo desse tipo daí Se inscreve no canal Convido a você a se inscrever no canal Deixar aquele like aí Depois ativar o sininho das notificações Assim o YouTube vai te notificar Toda vez que eu estiver postando Algum tipo de vídeo Olha o tratozão ali ó É o Valverde Estradinha ficou pra trás Agora ficou nóis É galera Aqui não tem muito o que andar não cara A estrada tá ruim demais Pra vocês terem uma ideia Eu tô andando de 40, 50, 46 É o que a moto tá dando Pra poder trafegar Viu cara É Hoje não tem muito o que Acelerar não Tomando essas valas na minha estrada cara Nossa Brasil aí é foda né Vou fazer uma breve aqui pra vocês Rapaz nós compram uma moto do ano aí Uma 160 dessa aqui Ou outra qualquer A gente paga aí em média de De 16, 17 contas Olha os caras Quem tá de broseiro vai embora A melhor moto pra isso aí é brose É da ACMIG É Voltando aos nossos assuntos aí família Nós paga aqui uma moto dessa aqui Hoje eu não sei né Deve estar nas faixas aí de seu 16 a 160 E o 17 Até 18 mil Vamos supor 20 contas aí A 160 Titã Você paga isso aí cara Você paga pra emplacamento Você paga pra É Despachante Você paga Imposto todo ano Pra você tá andando em dia Você tira uma habilitação Pra você andar corretamente Aí No final da conta Você Passa por isso aqui ó Os transtornos desse daqui ó Estrada ruim demais Olha pra vocês ver O tamanho dessas Dessas valas cara Deus me livra É complicado família Então É por isso que muito das vezes O cara que tem poucas condições Vamos se dizer assim Entre aspas né Hoje em dia Ninguém tem muita A gente não pode dizer poucas condições né Simplesmente o cara Simplesmente o cara hoje Batalha e trabalha pro básico Conseguir suas coisinhas aí Na honestidade É Conseguir Luta né E aí Pra você andar tudo bonitinho E trafegar numa estrada dessa aí né Simplesmente nós pagando imposto aí pro governo É Pra tudo quanto é tipo de De imposto Tudo quanto é tipo de taxa né E aí o governo não olha pra nós Uma obra dessa que já podia ser concluída há muitos anos E tá nessa Nessa faixa etária aí ó Ó Nesse pico aqui que eu tô galera Eu saí de casa Era Não era nem 5 horas Porque é 5 e 14 E eu nem tô no meio da metade do percurso ainda Geralmente essa estrada aqui Quando ela tá boa demais Boa 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 Se andar assim É Uma velocidade considerada É Bom se for assim Um pouco mais rápido 24 minutos eu já fiz a rota De casa até o Jacinto Agora pra você ir de manhotinho Aí curtindo o rolê Sem pressa Na moderação 30 minutinhos cara Na cautelinha Hoje aí Agora eu vou gastar em média Faz uns 40 50 minutos Porque a estrada tá Rui demais Mas fazer o que Família Bora meter marcha aí Bora ver o que que vai dar né Falta 15 minutos Pra 30 E não tem estrada ruim não Pô Estrada boa não Tá tudo ruim Quando você anda um pedacinho Você pega outro Então você tem que andar na Na cautelinha mesmo Toda hora Quicando no freio Os caras que passou de brosa Aqui já vai subindo lá do outro lado Passou lá Aí eu E eu vou aqui ainda Cara Moto bate no buraco Que eu vou te falar Só Deus na causa Olha aí galera O tamanho dessas poças de água Então é isso aí galera Você que gostou do conteúdo Deixa aquele like Ativa o sino E até o nosso próximo Tchau 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 Tchau